No tag de volta, gurizada, vamos então para mais uma live, mais um vídeo, reagindo aí agora, Grêmio e Flamengo, mano, já está 20 minutos de jogo, enfim, comecei mais tarde, que deu uns problemas para iniciar a live, mas já estamos ao vivo, é o Michael de lá, olha o cabelo do Michael, o cara me alisou todo o cabelo para jogar futebol, ah não, olha o cabelo do Michael, ah não, pelo amor de Deus. É verdade, vamos ver, depois, no intervalo veio isso aqui, no intervalo veio isso aqui, não, o juiz guardou os cartão, o juiz guardou, olha aí, olha aí, não deixa o cara jogar, agora tem cartão, oi, dá bem, está louco, puxou, ah para cara, agora ainda se faz que não fez nada, o Alisson ia passar livre, 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 pelo amor de Deus, né cara. Bom, o Alisson está batendo todas as faltas, mas falta escanteio, vamos o Alisson, olha lá, Cristiano Ronaldo, é gol do Alisson, ah, muito grau, muito grau, ah, mas não tem outro para bater, botaram o Alisson mesmo. Boa, Lucas Silva, boa, Lucas Silva, boa, Lucas Silva, boa, deu falta, ué, fui na bola, boa, Lucas Silva, Lucas Silva jogando fino na bola, vamos, vamos, boa bola, vamos, volta, vai, ai, Ferreira, Ah, se fosse o Douglas Costa ali, porque caiu na canhota, era o Douglas Costa, aquela ali, meu Deus, putz, quase, quase, o que que deu, cara, ah, reclamando de ter torcida, ai, fazendo cinco, ai, o Gabigol, já passou dois anos já disso aí, mano, Ah, pelo amor de Deus, fazendo cinco com a mão, mas só que faltava, dois anos já dessa porra aí, ah, por favor, Gabigol fazendo cinco ali para o pessoal da, que está na bancada do Grêmio, na escadeira do Grêmio, ah, pelo amor de Deus, quem é Mengão, ah, boa, 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 Léo, boa, boa, meu mano, tamo junto, Campos no segundo tempo, cara, eu acho que ele vai entrar, hein, é, tá jogo para o Campos, hein, é, 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 é muito jogo para o Campos, hein, é muito, tá muito jogo para o Campos, Se o Grêmio fizer um gol, eu tinha que filmar direto a cara do Renato, assim, é, passou o Renato dar uma, uma vibrada, assim, faz, do nada, pega e faz um, sabe, dá uma, uma leve comemorada, seria, da hora, mano, Deixa eu dar uma, ai, uma andada para cá O Grêmio precisando de gol e o Matias Vilasanti no sofá, com o humilde O Grêmio precisando de gol e o Matias Vilasanti no sofá, assistindo o jogo Tô aqui, né, mano, tô aqui, onipresente O Renato vai comemorar quando o Grêmio fizer gol Seria da hora, mano, já passou do nada, ele dá uma, uma leve vibrada Mas a Bela tá meia hora tentando mandar o pss, 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 mas não tá rolando Noteg, Flamídia, como é que é? Notago, Gabigol tá pensando naquele cinco caras chatos, tá, porra, véi Pois é, mano, Gabigol não esqueceu essa desgraça ainda, mano Começou o segundo tempo, Grêmioizada, começou, bora Bora pro jogo, agora, ah, mano, eu ia botar o placar na tela e esqueci, irmão Ah, viajei, mano Ai, tira daí Bata defesa do Chapecó Mais uma vez ali o Arão O Gabriel marcado pelo Rafinha O Bruno Viana e o Gustavo Henrique Marcado pelos dois zagueiros Zagueiro marcando os zagueiros Gustavo foi pra primeira trava e levantamento Ai, ai, ai Ah, não acredito Ai, que cagada, cara Não Notago Ferreira Entrou mais ou menos no começo do jogo Deixaram o cara livre, tia Bah, pelo amor de Deus Barbaridade Foram dois do Gabigol e deixaram o cara livre lá atrás Se eu fosse jogador de futebol e jogasse contra a Gabigol O Gabriel era expulso, mas quebrava esse MRDA É, Thiago Leque, eu também, irmão, eu também Nesse pique aí, mano Nesse pique aí, mano Boa que não tem gol fora Notago Bernardo O Bernardo tá rindo Deixa quem rir por último rir melhor Isaías não, cara Ali não foi a cagada do Rafinha, não, mano O Rafinha tava colado no Gabigol Quem tava solto ali era o Rodrigues O Rodrigues que devia ter marcado Ou o Rafinha ia no No cara Ou o Rodrigues Mas como o Rafinha tava grudado no Gabigol Quem tinha que ter ido era o Rodrigues, mano Elton Moreira Nunca, mano Que trocar de camisa, o quê? Ó o Campas vai entrar Até o novo, novo jogador Vamos, Campas Vamos, Campas Agora é a hora, mano O cara vai entrar e vai fazer três Vamos Agora sim Vamos, Campas Salva esse time, cara Salva esse time Ai, Rodrigues Rodrigues é meio louco, né Zagueiro do nada Ele tá lá na frente Olha, olha, olha Deu certo ainda Vamos Boa Cruzou melhor que o Cortes, ó Boa Cruzamento com o Rodrigues, hein Pô Porra O Borja, ele cabeceia bem, né Caralho, quase gol do Grêmio, hein Curitão Vamos, Tricolor Campas cruzou Ai, vamos Caramba, mentira Mentira Foi o Alisson Ó Foi o Alisson Óbvio, foi o Alisson, né O Alisson mira nos caras Ou na trave Tá louco Meu Deus do céu Não foi nada Ué, 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 ué Não foi falta aquilo ali Ó, é, ó, é Mas que que vai os dois no mesmo, cara Ô, Rodrigues Mangolão Olha o cara livre aqui, porra Ó, mas Cara, que raiva que me dá isso, Tchê Aí no cara avisou que o cara tava livre E o E o Mangolão ficou ali Parado Ah, pelo amor de Deus Marques, cara, Tchê Ih, Gabigol, o quê? Ô, Kahneman Não dorme, Kahneman Toca essa bola Vamos, vamos, vamos pra frente Ah, cantou Que ia fazer Que ia tentar caneta Ah Tem um jogador Que parece muito Que o Ferreira Ah, por favor Ah, por favor, cara Na cagada do Ferreira Lá em cima O Ferreira tá lembrando Acho que é Marcinho Acho que é Marcinho Que ele ficava É toda balaqueira Lembra? Que ele era todo balaqueiro Ele tinha uma habilidade Mas ele ficava toda hora Tentendo fazer Acho que é Marcinho Marcelinho Não Marcinho Acho que tinha cabelinho Com É Marcelinho Cabelinho Com o encaracoladinho Não é Marcinho, acho Não é Marcinho, acho Não é Marcinho Ah, por favor Marcelinho Esse aqui, ó Lembra dele? Marcelinho Ah, esse aí É Marcinho Vai ter live de festa GTA depois Vivia fazendo umas balaquinhas Assim Eu ia ficando isso aí Obrigado pelo follow O cara abusou do que? Não, ô Guizadão Não é pra silenciar ninguém não Se tiver flamenguista aí Comemorando Deixa eu comemorar Tomar gol do Rodinei Tomar gol do Rodinei Tá de palhaçada Ah, não, 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 não Que que é isso, Grêmio? Por favor, cara Tomar três em casa E com gol do Rodinei Ah, não Não, 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 não Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, velho Não, não, não Tá tudo errado aí, cara Tá tudo errado isso aí, cara Tomar gol do Rodinei, mano Ah, o Grêmio É, mano O problema foi esse, cara O Filipão mexeu errado, cara Ah Ué Expulsou o Wanderson Ah, agora fudeu É, ele até na hora Escreve que o que ele expulsa Dá a cabeça quente O Wanderson, né O Grêmio O Filipão colocou o time todo pra cima MDS Grêmio Meio campo tá só o Tá quem? Só o Vila Sante Saiu o Lucas Silva Saiu o Thiago Santos Tá a Borja Tá o Thiago Souza Tá o Luiz Fernando Lá na frente É Campas e Vila Sante Só que Campas tá avançado Pelo amor de Deus, cara Ah, vai pro VAR Vai dar pênalti Ele tinha dito que não no campo Ah, vai pro VAR Vai pro VAR Vai dar pênalti Porque o cara Deu no meio dele Ah, não Não Vai dar pênalti, cara Ai, cara Pelo amor de Deus Puta merda Vai dar pênalti Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Ah Por favor Acabou com o jogo Ai, último minuto, cara Dá um pelo Pelo amor de Deus Ai, sai me mancando Fazendo de conta que tá Se machucou Ah, por favor, cara Vitinho vai com a cobrança Ah, por favor Vai errar Vamos, Chapecó Vamos, Chapecó Vitinho pode ampliar Com a camisa 11 do Flamengo Toma as últimas providências O Vinícius Último lance do jogo Na área do Grêmio Copa do Brasil Vitinho Autorizado com fé no pé Gol Do Flamengo Bah, é foda, cara Tomar 4x0 O Inter semana passada Vá lá e golei Eles 4x0 O Varaí O Vento tá feio Tá feio, cara Pelo amor de Deus Acabou o jogo Renato, filho da puta Ai, gurizada Que, cara Que horror isso, véi Bora derrubar A estátua do Renato Pô, primeiro tempo O Grêmio jogou Tribente Ah, segundo tempo Foi inventar De botar o time Vergonha Não dá pra explicar Isso é foda Ser primista Lucas Silva Marcando Jogando como nunca Vai lá e tira Lucas Silva Elaine Seja bem-vinda Ah, o gol do Rodney Vitinho Isso aí foi pra acabar, né O gol do Rodney E do Vitinho Isso aí foi pra acabar Meu Deus do céu Gurizada Meu Deus do céu Que horror, cara Mano, muito obrigado Todo mundo que acompanhou Aí, infelizmente Cara, que desastre Que foi esse jogo Do Grêmio hoje Desastre O Grêmio começou bem Depois, no segundo tempo Foram fazer uma estratégia Que deu totalmente errada Que foi Avançar o time Só que Defensivamente O nosso time Tava péssimo E Tirar defesa Pra colocar ataque ali Mano, não deu muito certo Infelizmente Tomou uma goleada Cara Já era, mano Não tem como reverter isso aí Nem a pau, tá ligado O Grêmio já tá eliminado Praticamente Infelizmente, cara Infelizmente Agora é Brigar pelo Brasileirão ali Pra não cair E tentar beliscar Uma vaga da Libertadores Tentar muito distante Sem beliscar Essa vaga Pra Libertadores Porque, olha A situação está Caótica, cara Caótica A gente achava que o Grêmio Esse ano ia ser uma coisa E mudou Completamente É Impressionante Mas, pessoal Muito obrigado A todo mundo que acompanhou Hoje essa live Aqui na Boia Boia.live Barra Noté E quem estiver vendo o vídeo Deixa o like no YouTube Te inscreve no canal E, pessoal da Boia Manos Sério Brigadão, mano Tem gente que até nem Acompanha Deixa eu até tirar Esse placar Essa desgraça Daqui Grêmio tomou gol Dos jogadores Improváveis Bruno Viana Michael Rodney Vitinho Exatamente, mano Mas, cara Como eu estava falando Beleza, Curisadinho Então é isso aí Muito obrigado Uma boa noite a todos Valeu, valeu, valeu Tamo junto É nóis Valeu, valeu